O Zé Vaqueiro tomou uma atitude chocante antes da perda do seu filho. Infelizmente, o bebezinho se foi, né? Tinha nascido com a síndrome de Patal, vinha enfrentando dificuldades desde o nascimento. Mas o que acontece é que a atitude do Zé Vaqueiro provavelmente vai te emocionar muito. E quem divulgou essa informação foi o Léo Dias. Porque o Zé, ele compôs uma música em março. E ele falou sobre escolher. E ele compara muito a vida que ele tem de ser um cantor famoso, milionário, com ter o seu filho. Se fosse pra escolher entre uma coisa e outra, ele escolheria o filho sempre. E assim, é muito lindo ver a letra dessa música que não foi lançada. Somente foi composta pelo Zé Vaqueiro. Não sei por que não foi lançada. Talvez venha a ser lançada posteriormente. A música diz o seguinte. Posso cantar pro mundo inteiro, ganhar muito dinheiro, mas se Deus me pedisse pra escolher, eu escolheria você. Ver o Zé Vaqueiro top 1 no mundo inteiro, mas se Deus me pedisse pra escolher, eu escolheria você. Eu escolheria você, meu filho, minha vida, seja bem-vindo à nossa família. Então foi um momento que o filho estava vindo ao mundo, um momento muito complicado, onde eles descobriram, de fato, essa síndrome que fez o filho nascer com uma má formação. E é muito emocionante mesmo, essa música composta pelo Zé Vaqueiro, porque expõe, de fato, uma realidade. Expõe o que ele estava sentindo ali. Porque nós sabemos que qualquer pai, qualquer mãe, óbvio que tem alguns pais e mães que a gente não considera, mas pais e mães, obviamente, trocariam suas carreiras ou tudo que pudesse pra ter um filho ali consigo, né? É bem evidente isso. E o Zé Vaqueiro deixou isso claro na música dele. Por mais que ele tenha uma carreira, assim, maravilhosa, uma carreira ganhando milhões e milhões de reais, tendo tudo que uma pessoa quer ter, mas não ter o seu filho não é estar completo. É muito triste essa situação e desejo forças tanto ao Zé Vaqueiro quanto à sua esposa, também para os outros filhos dele, né? Que, obviamente, estão sofrendo com isso. Deixo aqui minhas condolências pra eles. Bom, por enquanto é só. Até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau.